A pergunta dessa semana é a seguinte Quanto tempo para passar num concurso público? A resposta vem depois da vinheta Tudo bom pessoal? Aqui é o professor Odilon da Jornada da Aprovação e este é mais um vídeo sobre concurso público e este é um canal sobre concurso público eu quero que você dê um like no vídeo que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito e acompanhe a gente que toda semana tem uma dica muito legal sobre concurso público, tá certo? Então vamos para o vídeo de hoje muitos me perguntam quanto tempo para eu passar no concurso público e isso pessoal não tem uma resposta certa com toda certeza tem gente que vai conseguir passar no concurso público em alguns meses outros demorarão anos quais são as maiores variáveis que estão aí para nós conseguirmos ter uma ideia de quanto tempo a gente quer passar a gente tem que ter essa ideia por quê? porque a gente vai ter um período de restrições porque o estudo vai tomar o nosso tempo a gente tem que começar a viver o concurso público eu sempre digo, entrar de cabeça no concurso público é começar a ter informações de concurso público abrir, em vez de abrir um jornal abrir sites, abrir revistas especializadas em concurso público em vez de ver um vídeo de entretenimento veja um vídeo de concurso público que pode te dar uma dica muito legal então você vai acabar vivendo o concurso público quanto tempo você consegue viver esse concurso público? viver dessa maneira? porque se você não conseguir passar de alguns meses assim nem comece, nem comece você tem que saber, primeiro, qual concurso que eu vou fazer se eu vou fazer um concurso técnico se eu vou fazer um concurso de nível superior se eu vou fazer um concurso top como auditor fiscal como concursos da AGU como magistratura, ministério público ou se eu vou fazer outros concursos como bancos eu tenho que saber qual o meu alvo sabendo o meu alvo eu tenho a noção de como será a prova e sabendo como vai ser a prova eu tenho uma noção de quanto tempo eu tenho para chegar nesse alto nível que o concurso público exige o concurso público exige um alto nível mesmo para aqueles concursos de técnicos muitos se enganam que achando que o concurso de técnico é mais fácil ele é diferente não é nem mais fácil nem mais difícil claro que a prova a prova é mais fácil obviamente a prova é mais fácil mas o nível de expertise de acertos o nível do extraordinário que eu tenho que estar para mim a prova ele é ele é como é que eu vou dizer ele é um nível muito grande é um nível que você tem que ter consistência no seu estudo então antes de mais nada você não pode pensar que ah eu tenho que passar em alguns meses tenho que passar em seis meses tenho que passar em um ano você deve ter a noção a seguinte eu vou passar no concurso público porque se eu tenho a meta de passar eu tenho que seguir e agora como é que você vai fazer para otimizar esse tempo é fazer um estudo com consistência com ferramentas certas porque o que acontece o nosso estudo é que nem a lua se ele não cresce ele mingua então se eu sou aquele carinha que vou estudar só quando abrir o edital eu estou lascado isso é fato a pessoa que espera o edital para entrar no concurso público essa pessoa não é candidato a passar no concurso público eu tenho que vir me preparando antes disso e eu cada dia de estudo eu vou ganhando consistência eu vou aumentando eu não vou e se eu fizer com as ferramentas certas eu sempre falo que a curva é exponencial e eu peguei um exemplo de um livro que eu peguei que é a única coisa esse livro é muito interessante que mostra um estudo matemático que se eu colocasse que todo mundo conhece aquela historinha daquela fila de dominós que um vai derrubando o outro as vezes os caras fazem coisas incríveis nisso fazem caminhos extraordinários de dominós e cada dominó pode derrubar um pouquinho maior um pouquinho maior e se tu botar o dominó certo na posição certa ele pode ir aumentando duplicando numa curva exponencial a força daquele dominó para vocês terem uma ideia foi feito um estudo matemático se eu pegar um dominó de 5 centímetros se eu pegar um dominó de 5 centímetros e depois eu vou colocando um dominó maior né de 10 centímetros e assim eu vou aumentando eu posso no vigésimo terceiro dominó eu vou ter a altura um dominó da altura da torre Eiffel né eu vou poder derrubar a torre Eiffel com um dominó ou botar um dominó da altura da torre Eiffel para derrubar aquele dominó e ele começou com um dominó despretencioso tudo começou o pontapé inicial começou com um dominó despretencioso de que? de 5 centímetros e aí no 51º dominó a altura do dominó pode ser a altura do pico Everest né vejam a dimensão do negócio vejam como que uma peça pequena na hora certa mas com o impulso certo pode conduzir uma força extrema lá adiante é esse o nosso estudo o nosso estudo começa pequenininho a gente começa quem começa a estudar vê duas horas de estudo não consegue render nada ah no início eu comecei a ler tinha que ler várias vezes aquela folha porque não rendia depois começa a ter consistência você começa a aprender você começa a ver as ideias se você está numa matéria X você vê que aquela matéria tem uma certa coerência você começa a entender isso se você usar fazer um estudo ativo fazer fazer imagens utilizar mais recursos mais percursos neurais para aquele seu estudo mais consistência ele vai tendo né e aí o que acontece você vai criar e você vai chegar nesse nível e quando você está nesse nível aqui você passa em qualquer concurso daquela sua área daquele seu foco no qual você colocou como meta por isso que as pessoas quando passam no concurso passam em vários concursos eu quando cheguei no nível passei delegado da polícia falecei procurador federal belisquei o delegado da polícia federal se eu continuasse estudando já poderia passar em outros concursos belisquei o concurso de magistratura na Bahia então quando a gente está nesse nível está nesse nível do extraordinário a gente está lá naquele nível que você vai passar no concurso certo agora o que acontece e aqui pessoal não é passar 10 horas estudando é passar um número x de hora que você tem se você tem 3 horas para estudar paciência utilize essas 3 horas de modo adequado para que você faça essa curva porque o estudo é que nem uma bola de neve ele vai ganhando consistência ele vai ganhando corpo ao longo da caminhada diferentemente do carinha normal que faz o que o que o carinha faz ele viu aqui esse ano ele quer começar a estudar para concurso e ele viu que abriu foi aprovado já estão trabalhando sobre a qual banca vai ser do concurso x aqui então ele começou a estudar para o concurso x e ele está na jornadinha dele de estudo aí o que aconteceu saiu o edital e aí veio a prova na prova ele estava aqui assim e não foi bem na prova só que estava numa jornada maluca de horas e horas de estudo aí o que vai acontecer ele vai ele parou tudo aí ele para tudo ele para tudo e para de estudar aí aqui ele resolve estudar de novo passou vários meses ele resolve estudar de novo porque ele viu também que vai abrir o edital do concurso de novo vai abrir daqui a alguns meses ele começa a estudar de novo então ele perdeu ele estava nesse nível aqui só que ele perdeu então ele volta aqui aí deu a prova aqui ele não passou ainda porque ele não está nesse nível aqui que ele podia estar porque ele parou ele fez várias pausas então é melhor você não ser a lebe do concurso sair o edital seu correndo atrás não seja a tartaruga vá sempre e ganhe consistência numa bola de neve que eu tenho certeza que você vai passar no seu concurso público e respondendo a pergunta quanto tempo vai demorar vai depender de você vai depender do concurso que você escolher e vai depender das ferramentas que você utilizar então você tem que investir em aprender aprenda a aprender siga nosso canal e nós nos vemos no próximo vídeo um grande abraço se inscreva no meu canal que aqui a gente fala sobre tudo bom pessoal aqui é o Professor de Mundo tudo bom pessoal aqui é o Professor de Mundo que ele já viu nada da aprovação se você não me conhece dá uma olhadinha aqui e nesse canal nosso canal